Música Estamos aqui na farmácia auxiliadora, farmácia e manipulação, anulados proprietários. Aqui a Simone e o Eberton, casal proprietário, a Simone, a Cassiana e a Tainara. E a Simone tem um recado aqui no programa. Em nome da farmácia auxiliadora, que está no mercado há 26 anos, queremos saudar os pinhalenses e cumprimentar em especial ao nosso município de Pinhalzinho, pelos seus 62 anos de emancipação. E aos nossos clientes, agradecer pela confiança e preferência. Seguimos com o nosso compromisso em cuidar de você. Farmácia auxiliadora, farmácia e manipulação. Parabéns, Pinhalzinho! Parabéns!